Olá, a crise política na Venezuela é o principal tema da edição internacional desta semana da Agência Senado. A Comissão de Relações Exteriores aprovou um voto de solidariedade ao Mercosul, ao Parlamento do Mercosul e ao Unasul por sua defesa da ordem democrática no país vizinho. A Comissão condenou ainda tentativas de substituir o que chama de legitimidade democrática pela violência antidemocrática. Três senadoras criticaram o governo brasileiro por sua atitude que consideram favorável ao presidente Nicolás Maduro. Ana Amélia cobrou a oposição do governo contra a violência aplicada na repressão às manifestações contrárias a Maduro em Caracas. Jarmas Vasconcelos considerou o governo brasileiro omisso diante da repressão aos opositores de Maduro. E Álvaro Dias criticou a posição ideológica, a seu ver, adotada pelo Itamaraty, que classificou os manifestantes como radicais de extrema-direita. A edição internacional da Agência Senado vai ao ar todas as sextas-feiras. E esperamos que você tenha uma boa leitura.